Opa, aí galera, beleza? Eu estou aqui com o pessoal da Vice Makers, Matheus Lopes. Oi! E aí, tudo beleza? Sou eu, Matheus Lopes, do Vice Makers. E Larissa Mota. E aí, galera do Vice Makers, aqui quem fala é Larissa. Tudo bem com vocês? É nóis, fala aí, pessoal. Galera, vai ser massa estar acompanhando essa entrevista maravilhosa, viu? Bom, roda a vinheta! Bom, antes de mais nada, eu quero agradecer por receber rapidinho o Pequinha. Tranquilo, tranquilo. É sempre um prazer, rapaz. Tamo junto. Sim, sim. E eu acho que vou falar. Eu confesso o seguinte. Este danado, eu já conheci ele há muito tempo. Muito antes do Vice Makers, ainda mais que aquilo. É um cara que já veio lá do Nordeste para poder fazer a participação maravilhosa aqui. No Bairi Anime Fest. Aqui, ó. Vai sair a cobertura. Show. Vai ter até um trechinho dessa entrevista. Antes de mais nada, tem outros integrantes também. Não é só os dois. Somos oito integrantes, né? Contando com nós dois aqui. Dois editores e roteiristas, né? Contando com mais seis dubladores. Tá ligado? E a gente, nessa pegada, a gente tenta sempre ver a disponibilidade de cada um para poder gravar as paradas e dar certo. Da melhor maneira possível, é claro. É. E tem até a comodidade do fato de a gente conseguir cada um gravar da sua casa, né? Isso é uma coisa muito boa. E permite que a nossa equipe tenha uma galera, tipo, do Brasil todo. Praticamente a gente atinge, sei lá, o Norte, que é o Carlos. O Nordeste, que é eu e o David. O Sudeste, que é você, o Dineio, o Marcos e o Matheus Ramos. E no Sul, o Davidão. Justamente. Mas como que surgiu o Voicemakers, pra ser exato? Ah, então. Foi o Carlos Daniel que criou o Voicemakers. E ele começou com um canal que ele fazia umas paródias de gameplay. Ele começou com jogos. E aí, depois, ele começou a fazer série. Às vezes, fazia de filme. De super-herói. Começou a estourar mesmo quando a gente começou a fazer, assim, Vingadores. Essas coisas. Aí começou a estourar bastante o canal. Teve a primeira explosão, né? Do canal. A segunda foi quando veio o anime. Os Animakers. Aí, Death Note, pô. Estourou o YouTube. Aí veio o Femigerado, né? Zabu, Zabu, tio. Demora, tu caçou. Aí... O que vocês conhecem agora? Entras pelapas. Esse Zabu, Zabu, Moumoti, o demônio do gás oculto, virou praticamente um meme. É. É praticamente. É praticamente o meme do canal. É o que o pessoal pensa. Nossa, Voicemakers? Zabu, Zabu, Moumoti? Tá ligado, né? Ou então, o que realmente virou o segundo maior meme também, ou no mesmo par, eu acredito que seja o segundo, que é o Sumidão. O Sumidão Hokage. O Sumidão. Aí veio o Chupado Dimensional, tá ligado? Aí o pessoal já conhece bastante. Tipo, é bacana isso, que vem o pessoal prestigiar aqui no Barulho Anime Fest. Justamente essas coisas. Vem conversar com a gente. É muito bacana. É o Karim. Muito, muito da hora. Sim, sim. É mais que aquilo, né? A gente sabe muito bem que vocês se encaixam no YouTube, no caso, o setor do free use, no caso, o uso justo. Inclusive, fiz um vídeo falando sobre isso. Vou deixar aqui embaixo na descrição e aqui nos cards. Diga, né? Ok? Aqui. Tá ok? Vai lá. Aí vocês vão estar vendo direitinho um pouquinho mais essa informação. Aí eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre essa questão, né? Que a gente sabe muito bem que existe uma polêmica, né? Que existe entre paródias e redublagens, né? No caso, a redublagem é feita por fãs, né? Como todos nós aqui. Sim. Fã dublagem, né? Então, geralmente, a gente não trata como... Não fala redublagem. A gente fala fã dub, né? Também acho que é o termo mais conhecido. É porque a fã dub, ela se baseia no conteúdo original daquele vídeo. E a paródia, não. A paródia é um texto totalmente novo, um áudio totalmente novo. Então, ele não reproduz o conteúdo fiel à obra original. Por isso que a paródia, ela entra dentro do fair use. Acho que isso que é interessante, né? Não acho que é um desafio. A gente sabe muito bem das próprias dificuldades. O YouTube... Já vi inúmeros trabalhos de vocês. Coisa que a gente fica... Com a cabeça maluca. Mas é um trabalho que pode ser. Se não for assim, não presta, velho. Tem que ser doidão mesmo. Exatamente. Isso é a nossa cara. E é justamente isso. Vocês brincam com isso. Não é mais que aquilo. A gente sempre fala. No caso das paródias, é válido porque vocês estão criando material novo em uma coisa já existente. A gente até pode brincar, por exemplo. Vai. Vou dar uma dica. Uma coisa interessante que a gente até faz. No meu caso, por exemplo. É... Audiodramas. Com base na produção original. Outro canal. O Thiago Kodova. Até quero mandar uma base pra você, Thiago. Né? Que também faz audiodramas. Baseando-se nos animes. Um exemplo agora que tá saindo... Beijo Roubado. Como? Isso mesmo. Beijo Roubado. Que é baseado em Tazorana Kiss. Ah... Eu conheço. Eu conheci esse anime. Eu já assisti ele. É muito legal. É um anime que... Ele acompanha a vida da protagonista desde o tempo da escola até quando ela fica adulta, faz faculdade e depois se casa. É... Então é uma comédia romântica muito legal. Pronto. A Larissa manja muito mais de anime do que eu. Eu não conheço esse anime. É porque esse anime é um pouco antigo. Não tão antigo assim, mas ele é um pouco mais antigo. E baseado nele foram feitas muitas novelinhas assim, Doramas, no Japão, na Coreia. Tem versão tudo, gente. Ah, inclusive acho que tem na Netflix também, pra quem quiser ver. Tem o Dorama, na Netflix. A sacada é essa, né? Vocês criam e fazem inúmeras brincadeiras. Mas que é um jogo teatral. Vocês até jogam no meio. Sim, inclusive um dos nossos quadros novos é o Na Improvisation. Que é um quadro onde a gente junta três dubladores do canal, do Voice. E aí é o desafio. A gente vê a cena uma vez, uma única vez. A gente assiste. E em seguida a gente tem que inventar. Nada combinado. Tudo... Quem começa a falar vai e os outros tem que acompanhar. É um jogo de improviso total. Gente, é muito difícil. Eu acabei de gravar o segundo episódio do Na Improvisation. Show em breve vai estar sendo lançado no Voice. Gente, vocês não fazem ideia do quanto... Do quanto é difícil você improvisar em cima de uma cena na hora. Porque vai de cada um, né? No meu caso, que eu participei da primeira edição desse quadro. Cara, foi muito divertido participar com o Marcos, com o Carlos. E tipo, a gente meio que, sei lá, fez um monte de cena. E foi só na loucura. A gente inventou um monte de coisa que ficou tipo... What the fuck? A ideia é essa. Sai, a primeira coisa que você vê na cabeça e... Pou. Tá ligado, né? Aí você vê criador de conteúdo. Tá ligado, né? É muito divertido. Muito gostoso de fazer, né? E é brilhante isso. Brilhante isso. Vou dar uma olhada. Que agora é uma novidade histórica. Sim, né? É... Cara, é... É uma... Assim, a gente... Por mais que o YouTube esteja bastante saturado com um monte de coisa, de... É... O pessoal vê, ah, você copiou de fulano, você copiou de outro. Mas tipo, cada um tem o seu estilo. E tipo, ninguém precisa exatamente, é... Tipo, pedir uma autorização ou chegar e... Como é que eu posso dizer? Ninguém detém, tipo, um formato de vídeo. Saca? Aí... É... Claro, pode ser conhecido para aquela pessoa. Mas você pode fazer de sua maneira e tornar uma coisa diferente. Um resultado diferente. Isso é bacana. Tá ligado? Isso depende muito do criador de conteúdo usufruir dessa... Da sua maneira. Sabe? Exatamente. E acho que é aquilo. Transformou o que nós... A gente sabe, né? Assim, eu bato muito nessa tecla. Acho que todos vocês falam, né? Pra ser dublador tem que ser? Ator. Ator. É. E tipo, muitos de nós não temos a formação de ator. Inclusive, eu acho que nenhum de nós tem. É. O Marcos, ele tá terminando o curso de dublagem. De teatro. E ele vai provavelmente seguir a carreira de dublador mesmo. E isso é bacana, porque a gente aprende com ele também. A gente aprende no meio. Tipo, em qualquer canto você vai aprender alguma coisa. Sabe? E se for uma coisa que você realmente tá ali vivenciando, pô, vai ser sensacional, né? E tipo, a gente sempre troca umas ideias sobre interpretação, de adaptação, de três jeitos. É uma maravilha, velho. Eu sempre gosto de conversar isso com o Marcos. Sim. Sobre esse historias também. É verdade. Até mesmo na fandom, né? A gente faz essa troca, né? Por exemplo, eu já sou diretor também da fandom boagem. Assumo publicamente, já assumi isso. Não tem problema nenhum. O negócio é a diversão, né, cara? Exatamente. A gente não tá ali pra, tipo... Pode ser uma forma de treino também, porque toda experiência é válida, né? Mas, não, é uma diversão como qualquer outro hobby, sabe? E se é realmente aquele que você gosta e você ama fazer aquilo, então por que não? Sabe? Vamos se divertir, pô. Exatamente. A gente sempre fala. Eu falo bastante isso, né? Inclusive, eu percebo isso, essa vontade. Se querer de vocês realmente entrar de vez no mercado, mas também fazer minhas brincadeiras, se divertir fazendo, saber o que é um trabalho, virar uma forma de brincadeira. Ou seja, o jogo, digo trabalho, virar um jogo. Sim. E, tipo, isso vale tanto pra os esportes também, né? Tipo, era jogo, não tinha tanto investimento, não tinha tanta visibilidade e virou no que virou, né? O videogame é uma forma de trabalho. Assim como, tipo, por mais que o YouTube, o pessoal pensa, ah, mas não é trabalho. É trabalho, porque a gente se dedica dia a dia, a gente edita, a gente faz roteiro, a gente adapta, a gente dá nossa, como se diz, a gente dá parte de nós pra isso acontecer, então é sim um trabalho, sabe? Porque a gente tá ali dando a alma, sabe? A carne pra fazer o vídeo, sabe? É extremamente investido, pode não parecer como um trabalho, porque trabalho meio que remete a, tipo, nossa, você sofre todo dia, você tá ali sofrendo, indo acordar cedo, chegar desgastado em casa, mas, pô... E isso também é porque a gente mostra o lado bom das coisas, né? A gente mostra, tipo, o melhor do nosso trabalho, sabe? Mas, tipo, é extremamente difícil também conseguir fazer, tipo, como é que se diz, roteiros que são envolventes, roteiros que brilham, né? O Carlos mesmo, a gente chama ele de gênio, o cara manda muito bem, tipo, ele passa tempão fazendo roteiro, sabe? Então, tipo, é extremamente desgastante e... Mas a gente só mostra o lado bom, né? Dessas coisas, é por isso que parece ser uma diversão e não um trabalho, sabe? Exatamente. E, poxa, a gente sabe muito bem, até, inclusive, dirigir os dois aqui em projetos meus também. E posso falar. A gente faz um trabalho, a gente procura se divertir, mas o importante é isso. É se divertir, é trocar figurinha, e é isso que nós estamos vivendo hoje em dia. E precisamos. Agora, quem quer realmente entrar no mercado, como diz você, tem que ser... Atô? Não, não. Só vai. Só vai, filho! Só vai. Cara, eu falo direto isso, né? Eu chego pra todo mundo. Meu irmão, se é isso que você quer? Só vai. Só vai. Exatamente. Só vai, porque vamos combinar. Se realmente é isso, siga em frente, vá à busca e se esforça. O pessoal do Voicemeckers, poxa, vai estourar. Eu sinto isso, eles vão explodir. E posso falar. O que eu faço de estar aqui nos eventos? O que eu faço de estar procurando alcançar mais espaços? Indo por cima, compartilhando, inclusive, com o pessoal da Fã da BBR. Eu não posso deixar de citar a Fã da BBR, que também tem espaço aqui, está em conjunto. Fazendo as fã dublagens à risca, né? A história direitinho do anime, numa versão mais brasileira de fã pra fã, que a gente chama de fã dublagem, né? Que já falou diversas vezes sobre isso. E eu acho que, assim, é muito importante essa parceria que a gente está tendo com o Fã Dub BR, porque muita gente que vê o Voicemeckers tem vontade de fazer uma fã dub, quer, é... Não sabe como começar. Talvez entrar, é, não sabe como começar. Às vezes quer entrar no ramo da dublagem algum dia, futuramente, e eles não sabem como começar. Só que o Voicemeckers, ele não é muito introdutório. Por isso que, assim, às vezes as pessoas, ah, eu quero entrar na equipe do Voicemeckers. Só que a Voicemeckers, ela não é muito introdutória. Todos nós que somos do Voicemeckers, todos nós já fazíamos fã dublagem já há muito tempo, antes de entrar no voz. Só que aí, o Carlos Daniel, ele fez a iniciativa de ter um grupo no Facebook, vocês podem procurar, é Fazedores de Voz, né? Fazedores de Voz, onde a galera toda pode postar seus próprios vídeos ali. E olha, fiz aqui, fiz uma zoeirinha aqui, fiz uma fã dub aqui, ó, o que vocês acham? E o pessoal comenta, fala, olha, isso aqui tá ruim, isso aqui tá bom, ajuda, dá as críticas positivas. E também, ó, se vocês quiserem, por favor, gente, tem o grupo do Fã Dub BR, onde muita gente posta também muitos vídeos. Onde tem bastante introdução lá também, né? Sim, tem, o pessoal ajuda bastante. Aí você consegue entender melhor como é que começa a fazer uma fã dub. É muito bom isso. Inclusive, também, pra quem quiser acompanhar os projetos do Fã Dub BR, tem animes excelentes lá, sendo dublados, projetos incríveis, tem Sailor Moon Crystal, tem Mirai Nikki, tem Another, isso, Another All No Exorcist, tem, nossa, muitos animes, vocês entram lá e é uma qualidade incrível, assim, é de fã pra fã mesmo, sem fins lucrativos, mas o trabalho é incrível, vocês têm que ver, gente, acompanhem o Fã Dub BR nas redes sociais, eles são ótimos, ótimos, ótimos. Sim, e mais duas recomendações. Acompanhem também o pessoal do projeto Aprenda Fã Dublar, da Desibis. Ah, sim, o grupo foi feito com a galera lá, eu não lembro agora de cor, quem tava no grupo, mas tipo, lá é feito pra quem realmente quer começar a fazer essa fã dublagem, tipo, lá é muito mais introdutório, o pessoal vai lá, te ajuda, dá mais atenção com isso, tipo, porque cada um tem o seu, o, como é que eu posso dizer, o seu jeito de começar a fazer, né, o tempo que demora de cada um, cada um sabe como é que é, tipo, o pessoal tem a paciência, o pessoal vai lá, ajuda direitinho, e vocês podem começar a fazer por lá, no Aprender a Fã Dublar. Exatamente, gente, é ótimo isso, então vocês vão lá no Aprenda Fã Dublar, pra vocês terem a introdução do que é a fã dublagem, como que você começa, porque tem gente que já pensa assim, ai, pra dublar tem que ter um microfone condensador, eu tenho que ter uma voz boa, ai, minha voz é feia, ai, eu tenho sotaque, gente, toda voz serve para a dublagem, todas as vozes servem. Todas as idades. Sim, exatamente, porque existem infinitas personagens, infinitas, nossa, infinitas possibilidades dentro da dublagem, então você não pode falar, tipo, ai, minha voz é ruim pra dublar, não é? Só requer um treino, e paciência, porque no começo a gente não é o melhor dublador do mundo, o melhor fã do Uber do mundo, basta ter paciência. E também, a ideia não é ser o melhor fã do Uber do mundo, a ideia é você se divertir da melhor maneira do mundo, sabe? Sim, exatamente. E também tem bastante preocupação em relação ao equipamento, gente, não precisa ter assim, um super microfone logo de início, não tem nem necessidade, se você não faz muita coisa grande, se você não faz um canal no YouTube, alguma coisa, não chega a ter a necessidade de você ter um microfone tão caro. Eu mesma, quando eu comecei, eu gravava no meu celular, eu gravava no meu celular e conseguia fazer certinho, gente. Então, às vezes, um investimento logo no começo, às vezes você não quer, você enjoa, e aí você gastou dinheiro com o microfone muito caro. Então, é melhor você ir na introdução, você ir com o que você tem. Tem que ver se realmente é aquele hobby que você vai querer fazer toda vez, né? Porque, tipo, às vezes você tá, sei lá, por exemplo, vamos dar um exemplo de um jogo. Você tá jogando um jogo, tá lá, pá, 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 fazendo toda hora, jogando, 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 só que chega uma hora que fica chato, fica massivo, sempre a mesma coisa. Aí, tipo, você vai querer fazer o quê? Fazer outra coisa, sabe? Aí você tem que realmente ter certeza se isso vai ser uma coisa que você vai levar pra, como aprendizado, ou como um marco na sua vida mesmo, se você vai seguir continuando com isso. Exatamente. E também, né, tem outros, além da Fandu BR, tem outros canais que é interessante se nos citarmos. Sim. A Nova Era Fandu B, a Mávoro, que é sua responsável. Hum, Rikari Fandu B, a Action Fandu B, a Pride também. É, e a Pride, que são as fanzings, né? As fanzings da Onze também, né? É, é, que é a Onze. Vocês podem procurar no YouTube. É, as fanzings tem no YouTube. E a Ohio, né? A Ohio, é. A Ohio Fanzings, né? Que é do nosso colega do Vinícius. O Vinícius Valadá, o Andy. A gente manda um abraço pra você, cara. E, poxa. Queríamos que vocês estivessem aqui com a gente, aproveitando aqui no evento, dublando aqui com a gente na sala. É, trolou, 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 trolou. Mas, pra eu falar, a gente sabe muito bem, eu tenho esses olhos de produtor musical, a gente percebe o talento das pessoas. Só basta se, é falo, eu até dou aquele empurrão com essa pessoa que desenvolva, né? Que, se ela realmente quer, vai em frente. Sim. Se esforça. E, se realmente quer entrar no mercado, eu bato, a gente bata nessa tecla. Vai estudar, vai fazer um curso de teatro, vai se profissionalizar, faça uma especialização em dublagem. Tem várias escolas maravilhosas. A Recrearte. A Unidub. Em São Paulo são essas duas, né? A Recrearte e a Unidub, né? A Recrearte e a Dubro Silva. E, sim, a Recrearte é junto com a Dubro Silva, né? Exatamente. E a Unidub, né? Que é a Universidade da Dublagem, que é feita pela família do Wendel Bezerra mesmo. Eles dão esse curso de dublagem. Mas, lembrando que o curso de dublagem é melhor vocês fazerem depois que tiver o DRT. Exatamente. Vai ser um outro elemento de como você realmente vai se comportar dentro de um estúdio, não é? E, por isso, que você, tipo, você sendo um ator, você já vai saber como interpretar, já vai saber aquecimentos locais, já vai saber, como é que eu posso dizer, entonação das técnicas, justamente. Aí, você vai aprender novas técnicas e como se comportar dentro de um estúdio. E, fora também, nós temos outras escolas também, voltadas não só para o departamento de dublagem. Você pode também, se realmente quiser, tem tradução, tem departamento de estúdio, edição, outras funções. É, o editor de áudio, tratador de no mixer, né? O, você pode trabalhar até também com, como que eu posso dizer, com as... Putz, aí eu acho que eu perdi a palavra agora. Mas, enfim, você pode trabalhar com diversas coisas com a dublagem. Tipo, a dublagem não é só o dublador, sabe? A dublagem tem todo um leque de coisas que fazem a dublagem ser a dublagem. Bom, é isso. Bom, galera, a gente vai esse rap aqui e não se percam. Vão aqui, acessam aqui a Voicemakers. Vou deixar todos os links aqui na descrição, tudinho. Tá? Vocês conhecerem o trabalho deles, maravilhoso. E é isso. Um forte abraço e até lá. É nóis! Ih, hi! Tchau, tchau!